Boa noite, Bandeira Preta. A Associação de Municípios da região comenta a adoção de protocolo mais rígido. Aqui na nossa região, sim, a exemplo de todo o estado do Rio Grande do Sul, vemos um crescimento acelerado no número de casos, na contaminação e também na ocupação do sistema de saúde. Governo do Estado presta contas de recursos destinados para ações de enfrentamento à Covid-19. Nós aumentamos os nossos leitos, é importante lembrar, nós vamos falar sobre isso aqui, em mais de 126%. E só o custeio diário desses leitos vai a mais de R$ 1.600,00, que são pagos por cada um desses leitos. São muitos milhões de reais mensais para sustentar a abertura desses novos leitos, além da compra de equipamentos. Vereadores trabalham pela implantação de uma escola cívico-militar em Passo Fundo. Para tratar da proposta, eles organizaram uma comitiva local que esteve em Porto Alegre conversando com o deputado, tenente Coronel Zucco. O parlamentar é autor da lei que institui este modelo de ensino no Estado. É a partir de agora, no Canal da Comunidade. O Rio Grande do Sul está vivenciando o nível mais crítico da pandemia da Covid-19. O governo observou uma piora em todos os indicadores de monitoramento da doença, como o aumento na taxa de contágio, hospitalizações e óbitos. Diante disso, o território gaúcho foi classificado em bandeira preta. O presidente da Associação de Municípios do Planalto, Iura Curtes, opina sobre a adoção do novo protocolo. Na semana passada, o governador do Estado, Eduardo Leite, reuniu os presidentes das associações de municípios do Rio Grande do Sul para comunicar a decisão de acabar com a cogestão. Embora muitas regiões tenham se manifestado contrários, entendendo que seria mais fácil trabalhar a fiscalização e a conscientização das pessoas a partir do diálogo, a partir da restrição das atividades, o governador acabou tomando então esta decisão que nos cabe agora cumpri-la para que a gente possa passar por esse momento difícil, complicado que nós estamos enfrentando. Aqui na nossa região, sim, a exemplo de todo o Estado do Rio Grande do Sul, vemos um crescimento acelerado no número de casos, na contaminação e também na ocupação do sistema de saúde. Tudo isso faz com que também passemos nos municípios a adotar medidas, a adotar protocolos que ajudem a diminuir a circulação, que evitem a aglomeração e que também conscientizem a nossa população, os moradores de cada município, sobre a importância do uso da máscara, do álcool gel, do distanciamento e de sair exatamente para os casos de urgência e aqueles de maior necessidade. É importante que isso ocorra, é importante que a gente tenha esta consciência para que o mais rápido possível possamos retomar as nossas ações e os nossos trabalhos. Enquanto isso, nós também discutimos com o governo do Estado, cobramos um posicionamento com relação à pressão que deve ser feita para que tenhamos acesso ao maior número de vacinas o mais rápido possível, porque este é o caminho mais concreto para, de fato, irmos melhorando a nossa situação. Então, também existe uma força, uma pressão neste sentido para que a gente amplie o número de doses, para que a gente amplie a vacinação em toda a nossa região também. E, é claro, cada município, cada cidade vai se organizando, vai se estruturando no seu sistema municipal ou no seu sistema micro-regional para que possa dar conta da alta demanda, especialmente dos casos menos graves, já que aqueles que necessitam de terapia intensiva precisam ser deslocados para Passo Fundo ou para outros centros de saúde que têm as UTIs. Momento de alerta, momento de preocupação que todos nós devemos ter a consciência de nos cuidarmos e também cuidarmos do próximo, daquele que está ao nosso lado, da nossa família e dos nossos amigos. Nós vamos continuar mobilizados, continuar trabalhando firmes para que a gente possa encontrar soluções para esses problemas o mais rápido possível. E o governo do estado iniciou a semana prestando contas sobre a destinação de recursos enviados pelo governo federal ao Rio Grande do Sul. Eduardo Leite explicou que o valor de 40 bilhões de reais não é exclusivo para o enfrentamento da Covid-19, pois também inclui transferências obrigatórias. Vamos acompanhar. No fim da semana, o presidente fez uma postagem no Twitter. E essa postagem informa que teriam sido repassados para o Rio Grande do Sul 40 bilhões de reais em 2020, como se fosse um gesto de bondade, como se fosse uma benemerência de um gestor público preocupado com o avanço da doença entre os gaúchos. Está aí a postagem que o presidente da República, Jair Bolsonaro, fez. E antes de mais nada, é importante salientar, não existe dinheiro federal, não existe o dinheiro do Bolsonaro, não existe o dinheiro do Eduardo Leite, existe um dinheiro público, o dinheiro da população, o dinheiro que é recolhido em impostos pela população e que precisa ser aplicado de acordo com as regras constitucionalmente definidas. Os 40 bilhões de reais apresentados pelo presidente misturam propositalmente valores referentes a vários compromissos, inclusive as transferências constitucionais obrigatórias. Ou seja, não tem decisão política. Ela é uma transferência automática, obrigatória. Muito dessa transferência que está aí aparecendo, esses 40 bilhões de reais, são porque a Constituição define a participação dos estados e mesmo dos municípios em impostos federais. Então não é algo dependente da decisão de quem está no comando do Planalto. Para o enfrentamento específico da Covid, o governo federal destinou 567 milhões de reais do Fundo Nacional da Saúde ao Fundo Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul. No regramento para o uso dessa verba já havia definição prévia por parte do governo federal quanto à destinação, sempre com uso restrito ao combate ao Covid, o que tem sido integralmente respeitado, que tem sido sempre observado. Desse modo, a nossa Secretaria da Saúde informa que nós podemos, inclusive, ofertar, pode ser aferido nos nossos portais da transparência, 310 milhões de reais foram gastos nos hospitais, 214 milhões de reais já foram gastos com diversas ações, desde compra de equipamentos, compra de testes, enfim, tudo. Com acompanhamento do Tribunal de Contas e com a transparência nos nossos portais oficiais. Aliás, é bom lembrar, o Rio Grande do Sul está no topo dos portais aí de transparência, na análise da transparência internacional, análise da Open Knowledge, que faz acompanhamento dos portais de transparência em relação ao Covid. E entre os gastos estão os mais diversos tipos de equipamentos que foram adquiridos. Então, aí estão os 826 milhões de reais, 259 milhões de reais de reposição, de apoio para a Secretaria de Saúde, de acordo com a lei complementar 173, e outros, e que foram na saúde também, todos foram na saúde, e 567 milhões de reais do Fundo Nacional de Saúde. Então, esse é o reforço para a saúde. Este aqui é o reforço para a saúde, 826 milhões de reais. Nós aumentamos os nossos leitos, é importante lembrar, nós vamos falar sobre isso aqui, em mais de 126%, e só o custeio diário desses leitos, vai a mais de 1.600 reais que são pagos por cada um desses leitos. São muitos milhões de reais mensais para sustentar a abertura desses novos leitos, além da compra de equipamentos, de insumos, enfim, não apenas respiradores, mas monitores cardíacos, camas, entre outros equipamentos que foram fornecidos aos nossos hospitais. E depois do intervalo, tem a fala da Secretária da Saúde, Arita Bergman, sobre investimentos feitos para a criação de novos leitos de UTI. O Brasil é gigante, e o desafio de vacinar os brasileiros também. Um desafio que vai além da saúde. É uma questão humana e econômica, pois muita gente depende disso. Ninguém pode ficar para trás. É, mas com a união de todas as nossas forças, as vacinas aprovadas pela Anvisa já estão sendo distribuídas em todo o Brasil. A vacina vai devolver para a Mariana a confiança para ela continuar salvando vidas. Para o seu Isaías, a sua roda de amigos. Para a dona Regina, o sorriso que iluminava a vizinhança. Para a Roseli, o carinho de seus alunos. A gente ainda precisa se proteger, enquanto a vacina não chega a todos. Juntos vamos cuidar uns dos outros. Brasil imunizado. Somos uma só nação. Atenção! Todo o Rio Grande do Sul está em bandeira preta até o dia 7 de março. Estamos vivendo o pior momento da pandemia. O risco de contágio é elevadíssimo. A capacidade de atendimento em UTIs está no limite. Não te aglomera. Conheça os protocolos da bandeira preta em distanciamentocontrolado.rs.gov.br. Fica em casa. Como vimos no bloco anterior, o Governo do Estado fez uma transmissão pela internet para esclarecer a vinda de recursos federais e também os investimentos na pandemia. Segundo o levantamento, a rede hospitalar gaúcha, a mais que dobrou a capacidade de atendimento da terapia intensiva, passando de 933 para 2.109 leitos. Só na última semana foram 70 novas vagas. A secretária Arita Bergman destaca qual a participação do Ministério da Saúde no custeio das UTIs. O governo federal remunera R$ 1.600 por leito dia. No início do ano que passou, as habilitações eram por 90 dias, depois diminuíram para 60 e alguns até para 30 dias. Então, nós temos muitos leitos ainda custeados pelo Ministério, daquele número de leitos ampliados especificamente para a COVID, mas neste momento nós estamos sem cobertura, sem cobertor para 218 leitos. O Estado tem colocado recursos, enquanto o Ministério da Saúde não habilita. que, aliás, realmente esse número foi dito que haveria uma diminuição, mas o Ministério, na última tripartite, que é um colegiado que reúne estados e municípios, na sexta-feira se comprometeu que sairia a portaria, que ainda não saiu. De outro lado, também, nós temos que frisar aqui que se não fosse a grande colaboração dos hospitais, e certamente muitos deles precisam deste recurso, mas há uma expectativa que tão logo o Ministério nos coloque o recurso do Fundo Estadual e imediatamente a gente está transferindo. Até o presente momento, como eu já falei, entrou no Fundo Estadual de Saúde 107 milhões de reais sobre as habilitações de leitos de UTI e esse recurso foi transferido para todos os hospitais sobre gestão estadual através de aditivo aos contratos de prestação de serviço. Como vimos, a pandemia da Covid-19 demanda muitos recursos e, por isso, investimentos em outras áreas estão sendo inviabilizados. Passo Fundo, por exemplo, não conseguiu aderir ao programa estadual das escolas cívico-militares em razão da necessidade de uma contrapartida. Mas os vereadores que apoiam este modelo de ensino seguem lutando para que o projeto se torne realidade no próximo ano. A instalação de uma escola cívico-militar em Passo Fundo é pauta prioritária da vereadora Ada Cristina Munareto e do vereador Inharan Carvalho. Para tratar da proposta, eles organizaram uma comitiva local que esteve em Porto Alegre conversando com o deputado, tenente Coronel Zucco. O parlamentar é autor da lei que institui este modelo de ensino no Estado. A ideia surgiu em uma reunião de reservistas. Nós, reunidos, começamos a conversar e chegamos à informação de que estava sendo implementada em rede federal a escola cívico-militar. Muito bem. O deputado Zucco, que é o nosso representante maior no Rio Grande do Sul, ele trouxe esse projeto para o Rio Grande do Sul para implementar no Rio Grande do Sul a escola cívico-militar. Lá nós fomos levar até o Coronel Zucco a solicitação, o pedido da implementação da escola cívico-militar aqui de Passo Fundo. Já levamos o nome de algumas escolas que já haviam nos procurado, mas após essa reunião, quando nós postamos nas nossas redes sociais, várias outras escolas e pais nos procuraram, né, para conhecer mais sobre o projeto. Hoje nós temos duas escolas que apontamos como as primeiras que aderiram ao projeto, né, e depois, com o tempo, nós pretendemos ampliar e estender a todas as escolas do município, porque acredito que todas devem ser contempladas com esse projeto da escola cívico-militar. Hoje nós temos o CAIC, o CAIC da Quadsec, né, e a escola Benoni Rosado, na Lucas Araújo. Este formato de ensino tem o apoio dos Ministérios da Educação e da Defesa. O objetivo é de implantar 216 escolas no país até 2023. A instituição tem como foco valores como civismo, dedicação, honestidade e respeito. Nós temos aqui como exemplo de escola militar, o Tiradentes, aqui em Passo Fundo. Então eu quero deixar claro que não é uma escola militar, é uma escola cívico-militar, onde dentro dessa escola, dependendo do número de alunos, vão existir monitores que eles são provenientes da brigada militar, podem ser dos bombeiros, do exército, da reserva. Então, geralmente são monitores bastante experientes, né, e que eles não têm ingerência, interferência sobre a sala de aula, sobre o processo pedagógico da escola, sobre a direção da escola. A importância dela, como na disciplina das crianças, é que todo aluno que estiver atento e disciplinado, prestando atenção no que o professor está ministrando na sala de aula, o aprendizado dele aumenta, o desenvolvimento do aluno aumenta. O tratamento dele com os professores, o respeito com os professores, o respeito com os próprios pais em casa, com a vizinhança, com a comunidade escolar, isso vem de encontro, assim, a um desenvolvimento maior, um aprendizado maior do aluno, porque todo aluno concentrado e disciplinado, com certeza, ele vai aumentar o seu currículo escolar. Os vereadores também explicaram qual o papel do monitor militar junto ao corpo docente das instituições. Esses monitores, eles têm a função de organização dos alunos no âmbito escolar, mas fora da sala de aula. E eles vão estar trazendo para os alunos ensinamentos de patriotismo, ensinamentos sobre os nossos símbolos nacionais, e também vão estar organizando as filas, os recreios, quando houver algum tipo de briga ou entre alunos, enfim, eles vão estar gerenciando esses problemas que podem acontecer no âmbito escolar. De forma alguma, esse instrutor vai interferir no currículo escolar do professor, na maneira dele disciplinar, dele dar aula para o seu aluno. Porque a função da escola cívico-militar é, sim, fazer a correção do aluno, auxiliar o aluno e não o professor. O professor já tem sua metodologia de ensino, e que isso não vai ser afetado porque não existe, de maneira alguma, a hipótese desse instrutor vir a interferir na sala de aula durante o período do professor. E estas foram as informações do Jornal da Câmara desta terça-feira. Uma boa noite e até a unha! Jornal da Câmara